Hello, pessoal! E aí, boa noite, galerinha! 21 horas de segunda-feira, estamos aí novamente mais uma live, nessa maratona de live sensacional. Deixa eu colocar aqui já, antes que eu esqueça. Sejam bem-vindos aí, vão entrando. E aí, beleza? Bora colocar aqui o tema de hoje, né? O tema de hoje é equilíbrio emocional. Vamos lá. Fixar. E é isso aí. Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos aí. Ótima segunda-feira, dia 20 de abril. Caraca, como o tempo passa rápido, né? Hoje já começa mais uma semana aí de desafio pra nós todos aí. Então é isso aí, galerinha. Vamos lá. O tema de hoje vai ser bacana. Sejam todos bem-vindos. Vão entrando aí. Coloquem aí de onde vocês estão falando, pra mim saber, né? Que cidade que vocês estão falando, que estado, de repente, que país que vocês estão falando. Que as nossas lives aqui é super interessante. Ó, Salete. Salete, seja bem-vindo aí. Quanto tempo. Então, nossas lives é bacana que tem gente do Brasil todo, né? Do norte ao sul. Tem pessoas também dos Estados Unidos. Tem pessoas também do Japão. E é legal aí. Vamos ver se entra alguém da Europa aí. É bacana também, tá? Então, São Paulo, Natal, Paraná, Santa Catarina. Enfim, tem vários lugares aí que o pessoal tá assistindo nossas lives e isso é muito bacana. Então, deixa eu me apresentar. Ponta Grossa, né, Salete? Aí, Indy. Curitiba, por acaso? Provavelmente, né? Seja bem-vindo aí, Indy, também, tá? Salete, manda um abração pro Dirceu. Galera, então é o seguinte, ó. Nossas lives têm com a finalidade ajudar aí, porque a gente tá numa maratona bacana. É um desafio que o grupo do Érico Rocha fez aí pra nós. E a gente tá mandando agora aí esse conteúdo semanal todos os dias de segunda a sexta-feira no meu caso, 21 horas. Então, eu junto com o Gabriel Greenberg, a gente tá fazendo uma série chamada o Fala Mestre, tá? Que é a parte bacana aí. O Fala Mestre é uma junção de duas formas diferentes, né? Uma forma, digamos assim, offline, que seria o meu caso, né? São mais de 25 anos de vivência no campo de batalha, de negócios, tá? Na área agricultura, cooperativa, franquias, né? Ensino também na parte de escolas, né? Ensino de escolas particulares. A gente também tá inserido aí em alguns projetos, como do Porto, projetos de infoprodutos, né? Aplicativos também. E, enfim, a gente também tá inserido na parte de nutrição, né? Uma empresa americana de nutrição aí. Então, a gente tá envolvido em vários ramos diferentes. E isso é a parte bacana, onde a gente pode transitar e receber bastante informação aí. E junto com o Gabriel Greenberg, o que que acontece? Ele é um consultor de empresas, tá? Tem 23, 24 anos de idade, cara muito novo, mas tem muita experiência, tem muita bagagem aí do campo de batalha. E, pelo fato de ele ter me ajudado em algumas unidades, né? Que nós temos também as unidades, a D15 e a Box Life, que são academias, onde tem o cross training, tem box, tem maitai. Enfim, tem uma série de atividades lá, além da nutrição. Então, ele nos ajudou também em três unidades. As box, e também no espaço da Go Shake. E deu um resultado muito bacana. Então, agora a gente tá fazendo uma série chamada Fala Mestre, que vocês podem também ver lá no YouTube, tá? Link é lá na minha bio, tem o Linktree, tem várias ali, tem Facebook, tem um monte de coisa. Inclusive, ali também tem um e-book com 30 soluções agora. Se você é empresário, empreendedor, tá com dificuldade aí na tomada de decisão, ali tem um e-book muito bacana, onde imediatamente você pode começar a colher resultados, né? É o que a gente tá precisando agora. Beleza? Então, é isso aí, gente. A gente vai falar, então, equilíbrio emocional. O que quer dizer equilíbrio emocional? Tá? Uma palavra bacana, mas, na real, é ter tranquilidade em momentos decisivos, tá? É, principalmente a gente falando de negócios. O que que é isso? É, porque assim, às vezes, não sei se vocês já passaram por uma situação parecida ou não. É, do tipo assim, por que que as coisas não acontecem da forma que eu gostaria? Por que que o meu negócio não deslancha? Por que será que as coisas não acontecem? Essa é uma coisa, uma questão que não falta trabalho, porque tem muitas pessoas que eu converso e eles trabalham pra caramba, não tem preguiça, acordam cedo, voltam tarde, mas, mesmo assim, o negócio não acontece, tá? É um negócio, assim, que até desanima a médio e longo prazo, porque a pessoa não tem paciência de esperar resultado. Ele quer, sei lá, no primeiro mês, no primeiro ano, já colher frutos. E, na verdade, precisa de um desenvolvimento pra tudo isso daí. Não é tão simples assim. E qual é a parte que pega? É a parte da lapidação, do desenvolvimento pessoal, né? Que é muito difícil. Por que isso daí? Porque depende de você. Você vai ser lapidado. Essa é a parte importante, né? Você sofrer essa lapidação, você se deixar se lapidar, tá? Porque quando as coisas começarem a mudar, de dentro para fora, as coisas vão começar a mudar. Não é o externo que vai te mudar, é o interno. Você mudando primeiro aqui, certo? Mudando a sua visão das coisas e aí a sua fala também vai ser diferente. Então, esse equilíbrio emocional é muito importante. O que você pensa, o que você sente, ele sai pela sua boca, né? E veja só que coisa louca. Normalmente, isso, na parte do equilíbrio emocional, isso afeta muito forte quando você tá envolvido com pessoas ao seu redor, né? Principalmente familiares. Que esse pessoal realmente acaba até te tirando do sério, né? Mas que coisa louca, já imaginou? Por quê? Essas pessoas conhecem intimamente você. Então, eles acabam fazendo, de repente, alguma colocação um pouco mais apimentada pra você, de repente, né? E puxa um assunto que não tem nada a ver com a discussão em si. Ou seja, você acaba perdendo o foco em relação àquilo que você realmente gostaria de discutir, tá? Essa é a pegada. Então, gente, qual que é a minha sugestão pra vocês em relação a você ter um equilíbrio emocional melhor, tá? Você pincelar alguns itens. Que itens são esses? Tipo, que assunto normalmente te afeta? Que te tira do sério, né? E esses temas, esses assuntos, você tem que abordar eles internamente dentro de você pra que entender por que aquilo lá afeta você, né? Em que sentido te afeta? Por exemplo, você numa discussão e a pessoa vai lá e te fala alguma coisa mais pessoal, né? Agora não me relembro alguma coisa assim, mas aquilo te afeta profundamente. Por exemplo, simples, tá? Outro dia a gente tava falando sobre rotinas de acordar cedo. E a pessoa, ela fala assim, cara, você é muito preguiçoso, cara. Tá louco, você acorda tarde, sempre acorda tarde. E aquilo, de alguma forma, te incomoda, né? Por quê? Porque você não quer ser conhecido como uma pessoa preguiçosa. Porque no mercado, infelizmente, se você fala que acorda 10 horas todos os dias, o mercado entende aquilo lá como, cara, preguiçoso, né? Acorda tarde. É, pessoas que acordam cedo, o mercado entende que são mais produtivas, mais ativas, né? Então tem esse preconceito. Esse é um outro termo que a gente vai falar. Mas veja só, como você não quer ficar com essa percepção das pessoas, aquilo te incomoda. E aí, vamos trabalhar um pouco esse assunto. Se aquilo não é verdade, então você tem que blindar dentro de você e entender que aquilo lá não vai te afetar mais. Por quê? Não é a sua verdade. A pessoa pode estar falando apenas pra te tirar o sarro, pra encher teu saco, mas aquilo realmente não é você, tá? E as pessoas que realmente te conhecem, né? E você mesmo, sabe que você é um cara que acorda cedo, que você é um cara trabalhador, que você não é um cara preguiçoso. Então, você acaba criando uma blindagem dentro de você que aquilo não te afeta mais, tá? É isso que a gente tem que entender. Se aquilo não é a sua verdade, fique tranquilo, tá? Que em algum momento, inclusive se você é um assunto que te incomoda muito, se você brincar com aquele assunto, tá? Ele desfaz toda essa tensão psicológica em relação àquilo ali, tá? Essa é a parte que é uma dica. Por quê? Não deixe esses temas, esses assuntos te afetarem. Por mais bobagem que sejam, ele pode estragar uma boa conversa, um bom diálogo e, de repente, uma boa parceria e um bom negócio. Então, por isso que eu tô falando. Por que as coisas não acontecem de uma forma que você gostaria? Porque, às vezes, um detalhe falha, porque você ficou numa situação ansiosa, de repente, né? Você ficou, de repente, um pouco nervoso. Ou, pior ainda, você ficou altamente displicente em relação a essa conversa. Ou seja, a pessoa não sentiu interesse, né? Que você não tinha interesse naquele assunto lá. E aquilo tudo acabou não tendo mais sentido. Então, a pessoa também sente isso daí. Então, por isso que é importante assim. Você, o que você pensa, tá? E o que você sente é o que você fala. Então, tem muita gente que morre pela boca, tá? Por quê? Ele tá falando alguma coisa, só que, na verdade, está transmitindo outra coisa. É isso que é complicado. Entenderam? Pessoal, vamos lá. Eu acho que... Aí, seja bem-vindo, Janine. Eu vi o Dirceu aqui também entrando. Legal. Bacana. Pessoal, vamos fazer um exercício, como a gente sempre faz nas lives aí, tá? Clica aí no aviãozinho, tá? E manda pra mais duas pessoas pra participar dessa live. Porque é legal as pessoas estarem interagidas desse assunto, né? Porque quando a gente recebe uma carga de informação, a gente tem uma certa interpretação disso tudo, certo? E quando a outra pessoa, você vai passar esse conteúdo pra outra pessoa, ela não entende muito bem a ideia como um todo, porque você vai explicar da sua forma. Você vai absorver uma parte dessa informação e quando for passar pra outra pessoa, ela já vai perder uma parte desse conteúdo. Então, vamos lá. Clica nesse aviãozinho aqui, ó. Pá. Dispara pra mais duas pessoas aí e vamos ver. Exercício. É bom essa parte de interação, sabe? Exercícios que a gente precisa fazer também. E aí, Larry, bem-vinda. Então, agora temos o pessoal também dos Estados Unidos aí, presente na live, né? Essa parte bacana aí. Gente, vamos lá. Enquanto o pessoal ainda tá entrando aí, coloquem aí da onde que vocês estão falando. Só pra gente ter um exercício, tá? Curitiba, Ponta Grossa, que mais? São Paulo, Natal, tinha o pessoal também do Japão. Coloquem aí, pessoal. O Albert, seja bem-vindo. Albert, já que você entrou aí, coloca aí a cidade que você tá falando, tá? Aí, isso aí. Vamos colocando. Curitiba. A Indy Curitiba. Beleza. Fer Curitiba também, da Box Life. Nossa coach fantástica, incrível. Albert Curitiba também. Saulo. Da onde que você é, Saulo? Que cidade? Coloca aí. Nath, que cidade que vocês estão falando aí, assistindo a live? Legal, Ponta Grossa. Deve ser parente aí do Dirceu, ó. O Dirceuzão já chamou a Adeline aqui, né? Legal, isso aí. Saulo. Ponta Grossa também. Olha, Ponta Grossa tem peso aí. Curitiba. Nath, Curitiba também. Ô, Nath, legal, hein? Isso aí, galerinha. Então, clica aí no aviãozinho. Vamos lá, exercício pra todo mundo aí. Convida mais uma pessoa pra participar dessa live, que é super bacana ter essa galera junto com a gente aí. Beleza? Legal, legal, legal. Então, beleza. Então, vamos lá. Pra quem tá entrando aí, vamos lá. Nós estamos falando sobre equilíbrio emocional. E muitas vezes a gente fica um pouco perdido nesse tema. Por quê? Quando a gente vai conversar com as pessoas, às vezes a gente quer ser escutado, né? E muitas vezes é importante você escutar as pessoas, tá? Porque quem mais escuta, mais aprende. Não é a pessoa que mais fala, né? Essa é uma concepção que eu acho super bacana. Assim, quando você vai em alguma reunião, alguma conversa, alguma troca de ideia, é importante você escutar mais o que o teu interlocutor tem a dizer, porque ali você tem muito a aprender, tá? E você vai pegando passo a passo tudo aquilo que ele tá falando, pra daí em algum momento você explanar, tá? Alguma ideia que possa somar em relação àquele conteúdo que tá sendo colocado. Essa é a parte bacana, né? E assim, acho que foi lá no Telegram que eu postei o seguinte. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade em relação a ter uma conversa com uma conduta bacana, certo? Por quê? São culturas diferentes. São níveis escolares diferentes. Níveis de conhecimento de negócio diferentes. E é isso que a gente tem que entender. Então tudo isso afeta na percepção de como a pessoa entende e como ela fala as coisas pra você. E se você for uma pessoa inteligente e também está com equilíbrio emocional blindado, é mais fácil de você focar numa solução pras coisas. Porque tem muita gente que entra numa conversa, ela entra na verdade numa conversa destruidora, arrasadora, ela não entra numa conversa de uma prospecção de resultado, né? Ela simplesmente quer falar, quer detonar alguma coisa. Então se você não tiver um equilíbrio emocional e entrar nessa, é simplesmente uma perda de tempo, né? Concorda comigo? Você vai ficar muito tempo conversando com a pessoa e não vai algar nenhum. Então quando você vai conversar, principalmente na parte de negócios, tenha um equilíbrio emocional, tá? Pra você direcionar essa conversa para resultados, tá? Por mais que a pessoa possa estar conversando contigo na defensiva e às vezes ofensivo, você tem que blindar e tentar entender que talvez é uma postura ofensiva dele que está de certa forma se protegendo de alguma forma. Cabe a você o quê? Não bater de frente de novo, porque o objetivo não é esse. Não é quem tem mais força de palavra e destruir a situação. Então você pode ser um vencedor numa conversa, mas um perdedor em relação a resultado. Então usem a cabeça em relação a isso daí, certo? Porque no final a gente quer o quê? Resultado, né? Não quer ser o cara que é... Não, eu sou o cara da palavra, eu sou o cara que fala tudo e no final eu que tenho que falar. Eu que tenho que dar o meu ponto final. Ou seja, muitas vezes você não vai colher resultado nenhum. Inclusive, as pessoas não têm interesse de fazer parcerias com você. Porque você não é uma pessoa que flui a informação, que flui o trabalho. Ela retém pra você porque você acha que só você sabe tudo. E isso é muito ruim, pessoal. Beleza? Vocês estão entendendo aí? Estão entendendo o que eu estou te falando? Passando pra vocês? Então a gente precisa fazer essa blindagem, galera. Porque senão, volta e meia, dependendo do nível emocional que você tem, você pode estar sendo afetado toda hora. Então eu vou dar um feedback pra vocês, por exemplo, em termos de casal. Eu também sou casado com a Eliane Lott. Hoje a minha metade da família está morando lá em Orlando. Mas quando você trabalha em casal, quando você vai falar alguma coisa sobre casal, é, cara, aí que vem a pegada do negócio, entendeu? Que não é fácil. Por quê? Porque às vezes você vai falar alguma situação, tá? Onde vocês, como família, precisam resolver. E a pessoa não põe somente o ponto de vista. Mas ela puxa fatores que não têm nada a ver com a conversa. E cabe a você, que está escutando essa live agora, ter esse equilíbrio emocional e trazer de novo o assunto, né? O assunto na mesa para uma solução pra esse problema. Se essa situação começar a sair de um controle amigável de conversa, simplesmente encerre a conversa e tenta abaixar os ânions pra conversar num momento posterior, tá? Isso é uma dica para casais. Ah, Claudião, então, com você funciona super bem? Não também, gente. Você acha que o quê? A gente também tem as nossas dificuldades, porque não depende só de nós. Depende do outro lado também, certo? Então existe essa administração em relação a objetivos diferentes, certo? Então, nada mais é que eu vejo assim, em termos de família e negócio, sempre existe o fator de negociação, né? Porque, às vezes, as pessoas querem coisas diferentes ou enxergam de forma diferente. E aí você precisa alinhar tudo isso daí. Essa é a parte importante aí, beleza? Pessoal, se vocês têm alguma pergunta, se quiserem, coloquem aqui nos comentários, ou, de repente, pode colocar nessa teclinha aqui que tem uma interrogação, sabe? Até fica mais fácil daí. Coloquem ali as perguntas e a gente, à medida que for possível, a gente vai explicando, beleza? Lembrando que a gente está transmitindo, não somente no Instagram, mas a gente também está no Facebook e no YouTube, né? No YouTube a gente está com uma certa dificuldade de transmitir ali, não sei por que ainda. Para quem não sabe, eu sou um cara que não estou muito familiarizado com a tecnologia, mas a gente tem que ser esforçado bastante aí. E, pessoal, seguindo lá, nós estamos fazendo a nossa série, tá? Do Fala Mestre, ADM Raiz, junto com o Gabriel Greenberg, tá? O Instagram do Gabriel é o Gabriel Blass, tá? Dá uma olhadinha lá. Tem na minha bio ali, tá? Clica lá no LinkedIn, tem um monte de coisa bacana, inclusive no Telegram. Clica lá no Telegram, a gente sempre está passando conteúdos, onde a gente vai ter mais tempo de poder conversar. Inclusive, lá é bacana porque podemos fazer pesquisa, né? Enfim, um monte de situações lá que a gente não tem como fazer isso no WhatsApp, certo? Então, é muito bacana aí do canal. O canal Fala Cloud X, né? Muito legal, tá bom? Então, é assim que funciona, gente. Vamos lá? Ó, até o Emerson tá aí, bacana. Show de bola. O pessoal de Ponta Graça tá em peso. Pessoal, perguntas. Vamos lá. Me ajudem aí com perguntas. O que vocês querem saber sobre equilíbrio emocional? Ou, de repente, um exercício ou algo que aconteceu com você, que você pudesse contribuir aí, seu depoimento, de repente, com a gente aí? O que que poderia ser? Vamos lá. Me ajude aí, galera. Bora lá. Vamos ver aqui. Ó, Massa Norihara, cara. E aí, garoto? Quanto tempo? Aí, ó. Cara, são duas plataformas diferentes. Aqui tô com o pessoal do Facebook também. Bacana. Legal. Tá? Essa parte bacana aí. Beleza? Vamos lá, gente. Me ajuda aí. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal também do Facebook aí, quiser colocar aí alguma... algum comentário, tá? Eu consigo ler aqui também. Bacana. Vamos lá, pessoal. Me ajuda aí, porque isso enriquece, sabe? Isso daí realmente enriquece. Quando a gente fala equilíbrio emocional, normalmente, acho que as pessoas arremetem com problemas interpessoais, né? Com casal, normalmente. Mas isso, em termos de negócio, acontece muito, né? E isso, pra mim, faz diferença, tá? Você saber que, mesmo eu, formado, pós-graduado, tá? Feito vários cursos também, e estando à frente de várias operações de negócio, não quer dizer que você saiba tudo. Com certeza não. Inclusive, muitas das informações que talvez a gente tenha, isso atrapalha numa outra, outro tipo de negociação, certo? Por que que eu vou dizer isso? Porque se o seu ego for muito alto em relação ao seu conhecimento de informação, né? Tipo, ah, eu tenho mais de 25 anos de negócio, eu sou empresário, eu sou empreendedor, tenho vários negócios. Inclusive, hoje, a gente investe em vários setores diferentes. Isso te deixa num patamar lá em cima, aparentemente. Mas quando a gente entra num tema, aonde que você não tem conhecimento nenhum, então você é um analfabeto naquele tema, naquele projeto em si. Talvez o cara que não tenha uma pós-graduação, uma formação tanta quanto a você, na parte acadêmica, tá? Mas na parte operacional, na parte daquele assunto em si, o cara é um pós-graduado, é um mestrado, enfim. O cara sabe tudo daqui ou lá. Então, cabe a você nivelar um pouquinho, né, na parte do seu ego e tentar fazer uma conversa mais próxima possível da pessoa. Porque eu vi muita gente já, né, graduados aí, engenheiros, pós-graduados e não sei o quê, começaram com um papinho muito cheio das nove horas, cheio dos doutores da vida. Só que, no fim, o cara sabia só a parte técnica da coisa, teoria, muita teoria, mas a parte prática o cara não tinha nenhuma. Entendeu? Então, se você entra numa conversa nesse sentido com as pessoas, querendo fazer-se de bonzão e colocar palavras difíceis, uma vez que ele não tem essa formação acadêmica, a conversa não flui, entende? Então, você diminui essa conversa para o nível de conhecimento de palavras da pessoa. E aí, você pode ter um resultado muito melhor. Essa é a parte importante, ok? Então, a gente precisa fazer isso daí. Se, logicamente, a pessoa tem uma graduação muito maior que a sua e fala palavras... E eu, inclusive, tenho um grande amigo meu, que ele é advogado, e ele é um advogado na área jurídica, ele tem um acesso com altos fundos de investimento, fundos profissionais, e ele usa muitas palavras nesse jargão, nesse mundo de investimentos. E volta e meia, eu paro e ele fala assim, tá, o que quer dizer isso daí? Ou seja, eu não estou entendendo o que ele está falando, certo? Eu preciso parar ele, humildemente falando, ou de repente até com uma certa vergonha, mas ele tem que entender que eu não sou um cara que fala fluentemente inglês e que não usa esses jargões no meu dia a dia. Então, eu paro e eu pergunto, mas o que você quer dizer com isso daqui? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Legal, ó. Para ter equilíbrio emocional, você deve praticar. Você tem algum exercício para isso? Cara, boa pergunta, pessoal da Box T15. O negócio é praticar, gente. Eu acho que a maior prática que a gente tem é a nossa família, tá? Porque ali, cara, é no dia a dia, tá? É você conhecer e se conhecer, tá? Você pode ficar lá 10 anos com a pessoa, mas sempre acontece alguma coisa que te tire do sério. Por quê? Esses níveis de testosterona, vamos dizer assim, ele fluem de uma forma diferente, certo? Que sentido diferente. Às vezes você está super bem e encara uma conversação um pouco melhor, mas às vezes você não está tão bem assim. E a outra pessoa não entende nesse sentido o que está acontecendo. E aí começa o atrito e a coisa desanda de tal forma que eu não levo para lugar nenhum. Eu chamo isso de campo arrasado, né? Onde não há vencedores, só perdedores. Não é legal. Como manter o equilíbrio emocional diante de uma pessoa arrogante? Cara, salete, eu vou dizer. É difícil, tá? Mas vamos lá, vamos entender. Às vezes a gente fala assim... Nossa, porra, Claudião, tu é arrogante pra caralho, hein, meu? E aí... Por que a gente acha a pessoa arrogante? Às vezes é uma impressão que você tem. Às vezes a pessoa realmente é, certo? Mas aí você tem que ter a interpretação tua. É aí que eu digo a blindagem emocional tua, entendeu? Se a pessoa é arrogante, a gente tem que entender mais... Por que será que ela é assim? Será que ela é comigo? Será que é com todos? Né? E também não se deixar levar pelas primeiras impressões. Porque muitas vezes ela não é verdadeira nesse sentido, tá? Às vezes a gente interpreta de uma forma equivocada, né? É muito possível isso, de uma forma equivocada. Então é preciso que você dê tempo ao tempo e tentar não absorver nessa interpretação inicial. Fala, cara, o cara é arrogante. Pronto, você já se fecha, já se blinda, você já não fica à vontade e a conversa não flui. Entendeu, Solete? Aí a conversa não flui, né? Esse que é um ponto. Então a gente precisa, de certa forma, baixar um pouco essa guarda, tentar focar no resultado, focar naquilo que a gente realmente tem interesse nessa conversação, nesse objetivo e tentar colocar essa conversa nessa frequência. E aí a coisa vai andando. Perguntar da pessoa, o que ela faz, se apresentar, enfim, faz a conversa fluir, tá? Pra que essa conversa tenha um resultado melhor, entenderam? Legal, Solete, gostei. Vamos lá, pessoal, o que mais? Boas perguntas, hein? Boas perguntas. Isso aí. Vamos lá, enquanto vocês estão pensando, exercicinho aí, opa! Coloca ali o cliquezinho no aviãozinho, tá? No aviãozinho aí e dispara pra mais pessoas. Vamos lá. Cara, aqui é um exercício de leitura, gente do céu. Da Fer. Como filtrar as informações negativas de forma que isso não afete... Pera aí. Não afete... Não afete nossa inteligência. Tá. Como filtrar as informações negativas de forma que isso não afete nossa inteligência? Bom, veja só, gente. Então, veja só. A gente sabe do nosso potencial, certo? A gente sabe do nosso potencial. Talvez não é tudo isso que a gente imagina. Mas aí a autoestima tá baixa. É legal quando você se coloca num patamar que... Cara, vamos lá. Eu sou o cara da solução. Vamos pra cima. Por mais que, muitas vezes, você não tenha essa solução. Mas você vai buscar, certo? Então, o que que eu gosto, assim, de filtrar essas informações negativas que vêm pra você? De certa forma, tentar entender o que que a pessoa quis dizer. Não é um exercício fácil, sabia? Porque, às vezes, essa situação negativa é do tipo assim. Quando eu e meu irmão fomos abrir a primeira loja da 10 Pastéis, né? Uma franquia que tem aqui em Curitiba. Logo que a gente falou que ia fazer essa abertura desse negócio, meu tio nos deu um banho da lafia, né? Falando que tava em recessão, que tudo ali em redor estava fechando, né? E aí, em segundo momento, ele perguntou. E tá aí, onde é que vocês vão abrir essa franquia? É do quê? É de pastel. De pastel, legal. Vocês vão abrir aonde? Falando, dentro do shopping. E aí, vem a segunda balda de geografia que ele falou pra lá naquele momento. E vocês, já viram algum shopping, loja de shopping com pastel? E naquele momento, a gente nunca tinha visto, tá? Era uma novidade, inclusive, fazer o pastel lá na frente. Então, olha que coisa louca. Olha que coisa negativa isso, né, gente? E aí, o que acontece? Temos que entender que, às vezes, a negatividade que vem da pessoa é a falta de conhecimento em relação àquilo. Entenderam? Então, não entendam como uma negatividade, mas um despreparo da pessoa em relação àquele assunto que você está lidando, tá? Então, não vejam isso como uma arrogância, como uma negatividade, mas uma certa ignorância em relação à informação, o assunto que está sendo tratado. Então, pronto, né, vamos pensar dessa forma aí. E aí, se você se coloca na postura de que é dessa forma que está vindo a negatividade, você meio que se blinda em relação a isso daí, e isso não te afeta emocionalmente. E aí, existe uma clareza na sua cabeça pra dar uma resposta melhor pra pessoa, certo? Aonde não seja uma resposta ofensiva, porque daí vai no campo de batalha e de destruição total, ou seja, terra arrasada sem resultado, ok? Não sei se te expliquei, Fer. Eu entendo dessa forma aí. Certo, gente? Mais perguntas aí? Mais perguntas? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Isso aí, importante. Beleza, galerinha? Então, novamente aí, a gente está... Te expliquei, Fernandinha? O meu ponto de vista é assim que eu gosto de pensar. Sempre está certo? Claro que não, né? Mas a gente procura fazer dessa forma aí. Mas muitos dos resultados que eu colhi no campo de batalha em termos de negócio é assim, sabe? Indicações e livros. Cara, em termos de equilíbrio emocional, não saberia te dizer agora um livro, tá? Mas eu gosto muito de alguns livros aí de autoajuda. Eu acho que essa é a parte importante aí. Autoajuda no sentido, assim, o Segredo da Mente Milionária, né? Aí, Hiroshi-san! Aí, fera! Pô, saudadinho, cara! Hiroshi, grande amigo meu, está lá no Facebook. Tá, galera do Facebook? Se quiser me seguir lá no Instagram, é Claudio Kixi, tá? Beleza? Ai, ai, ai. E olha só que coisa. Então, livros, cara, tem vários livros bacanas aí. Mas um segredo que... Um segredo... Um livro que realmente mudou... A minha forma como pensar, me ajudou muito, foi o Segredo da Mente Milionária. Inclusive, eu gostei demais, indiquei pra alguns amigos meus. Eles leram, cara, e realmente fez diferença. Então, o Segredo da Mente Milionária, tá? É uma capa branca com um bonequinho segurando um carrinho de dinheiro. Tem vários outros livros aí que tem no mercado que podem te ajudar também, tá? Lá no início... Hoje, eu acho que o Dr. Leir Ribeiro não escreve mais livros de autoajuda, eu não sei. Mas um dos livros que eu tinha lido, do Dr. Leir Ribeiro, cara, me ajudou demais também. São livros fáceis de ler, simples. E muita coisa ainda carrego até hoje, né? Hoje, tive que mudar um pouco, que é andar com dinheiro no bolso. Coisa de velho, né, cara? Coisa de velho. Mas eu me sentia muito bem. Por mais que, de repente, eu tivesse dinheiro no banco, ter dinheiro no meu bolso me fazia me sentir emocionalmente melhor, mais seguro. E aí, eu conseguia falar com as pessoas, ou negociar de uma forma mais tranquila. Então, é um equilíbrio emocional, né? Cuidando um pouco da ansiedade. E, gente, tem muita gente boa aí que é muito ansiosa, tem um produto bom, tem um serviço muito bom. Mas, na hora de fechar, o cara fica tão ansioso, tão ansioso pra fechar, que, do outro lado, a pessoa sente que tem alguma coisa errada e acaba não fechando. Então, o pessoal chama isso de gatilhos mentais, tá? Nesse caso, eu usarei o gatilho mental do desapego, tá? O que quer dizer isso daí? Não quer dizer que você não tá nem aí com a coisa. Mas, se você ficar muito em cima daquele fechamento, a pessoa se sente meio que sufocada e acha que tem alguma coisa estranha. Mas, se você pegar e fizer um fechamento diferente em termos de venda de negócio, o fechamento de negócio, fala assim, cara, entra que vai ser bom pra você. Se você achar que faz sentido, ótimo. Se você achar que não faz sentido, beleza. É diferente, entendeu? Do que, você tem que entrar, porque é bom pra você, vai ser bom pra nós, vai ser legal. Cara, isso daí não ajuda, cara. Não fecha, entendeu? Eu acho que não é legal. É importante dizer que o teu serviço, o teu produto, ele é muito bom. Então, a ponto de dizer que, se você usar ele e não tiver resultado, eu te devolvo todo o dinheiro de volta. Cara, olha a força desse fechamento. Legal, né? Então, é um equilíbrio emocional, porque você tem confiança no teu serviço e no teu produto. Isso é bacana, beleza? Essa parte é importante. E nervosismo. Quando a gente fica muito nervoso em relação a alguma coisa, também não é legal, tá? Você tem que mostrar mais serenidade, tá? Porque isso clareia a sua mente, aonde você vai poder fluir melhor a sua perspectiva, o seu ponto de vista, né? Os seus itens que são importantes pra que a pessoa entenda melhor o seu produto ou serviço. Essa parte bacana aí. Beleza? Que mais, gente? Tá bacana aí, hein? Gostei das colocações aí, da Salete, né? Do pessoal da Box T15, da Fê, foi muito legal. Nossa, cara. Agora tô felizasso. Meu filhão entrou aí também, ó. E aí, filhão? Me falaram que, ah, não é pra falar, não sei o que, que tá entrando a família aí. E daí, né? Família também faz parte. É importante também. Então é isso aí, gente. Vamos lá. Que mais? Eu também assisto as lives dele, né? Então, nada mais justo que nem entrar nas minhas lives também. Vai ser um cara aí fora de controle na parte de jogos. Assim eu espero. Cara aqui, é o futuro, né? Tem um monte de coisa diferente aí. Que mais, gente? O que a gente pode conversar mais aqui? Então, veja lá. Se a gente não tem esse equilíbrio emocional, galera, a gente acaba perdendo a razão, né? Ou seja, a gente sai fora do foco, tá? Fora do foco de você poder resolver, poder trazer soluções pras pessoas e você apenas perder o tempo, tá? Isso não é legal. Isso não é legal. É importante que você faça esse trabalho aí um pouco mais consciente, tá? Então, voltando lá. Por que as coisas não acontecem da forma que a gente gostaria? Trabalha pra caramba, mas não tem resultados consistentes e isso até é desanimador. Então, é muito claro, existem vários fatores, não é um só fator, né? Não é somente o equilíbrio emocional em relação às conversas, em relação às parcerias que você tem, né? Mas ele é um dos contextos importantes pra você ter sucesso no seu negócio também, certo? Eu acho que é importante a gente ter, nesse contexto, um mix de ferramentas aí pra que a gente seja um empreendedor mais bem sucedido. Essa é a parte importante aí. Lembrando que você abrir um negócio, não pense que você vai ter sucesso em um ano, né? Façam sempre metas e objetivos de médio e longo prazo. O que é isso? De três, cinco, dez anos, esse é uma meta que eu acho que é importante, ok? Aê, Larissa. Aê, pessoal da D15 entrando, legal. Pessoal, vamos lá, mais alguma pergunta? Alguém gostaria de participar da live dando um depoimento? Eu acho que ela é legal e a gente colocou isso dentro das nossas lives como um desafio, né? Infelizmente, aqui no Facebook não tem como eu fazer isso aí, galera. Mas no Instagram ali dá pra gente fazer essa participação na live, né? Pelo menos não tem conhecimento disso aí. Quem tá afim de participar aí, coloca ali, pede ali pra participar, tá? Tem uma, acho que duas carinhas ali, você clica ali e vai vir um pedido pra participar da live, né? Cara, é super interessante. E por que que eu faço isso também? É um exercício que tem uma possibilidade de você sair um pouco da zona de conforto, tá? Desce, aham, então vai lá, cara. Clica aí na carinha aí, pede pra participar, tá? Que eu autorizo aqui. E isso te tira da zona de conforto, porque você vai se expor, né? No meu entender, pra gente ter sucesso nas coisas que a gente precisa, não adianta você ficar sempre na retaguarda, certo? Você vai ter um resultado, sim, mas alguém vai ter que levar a cara da sua empresa, do seu negócio. Se não é você, quem é que vai ser? Então, se você é um empreendedor, um empresário que tá buscando ter um melhor resultado, meu, você tem que bater a cara aí pra ver o que você vem, entendeu? É, passar as envergonhão, caramba, mas faz parte, né? Isso é importante aí. Vamos ver. A gestão aí tá animado, foi o contor, vai participar da live aí, vamos ver se vai dar a conexão da internet. Bom, o somzinho já apareceu, agora só falta a cara bonita, do Décio, né? Caramba, tá cortando tudo, vai estar. Vai estar igual um robô. Ah, eu tô te escutando aí, Décio, não sei se a tua internet acho que tá meio devagar aí. Ah, é que eu não paguei a conta. Pagou metade da conta, só tô ouvindo o áudio. Vai falando, Décio. Então, fala aí, você quer dar um depoimento de um resultado, alguma coisa? Olha lá, se vocês estão... Não, falar a verdade, eu queria falar sobre uma participação que eu tive num evento da igreja, já faz tempo já. Na igreja, ixi, acho que caiu. Infelizmente caiu aqui. Vamos lá. Bora pedir de novo aí. Aí, Gabi, seja bem-vindo. Cara, tá matando a pau aí, cara. Bora aqui, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo agora. Alguma coisa que ele participou de alguma igreja, né? Vocês aí do Facebook. Vou colocar até o microfone mais perto de vocês aqui pra vocês poderem escutar aí. Vamos ver se vai conectar agora. Então, a gente tá falando sobre equilíbrio emocional. Eu já sei por que não tava aparecendo. Não tem problema, mas teu áudio tá saindo. Ah, não caiu, 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 caiu. Não deu, não rolou. Vamos lá. Vamos ver. Vai tentando aí. Então, ó. O Wesley. Tem uma galera em cartuchos. Pri. Olha aí. O Reiki. Ju. Salete. Ah, de Fer. Ah, uma galera aí. Beleza? Gente, cara, eu tô super felizão. Tá muito legal essas lives. Pra mim, realmente, é um desafio fazer as lives todos os dias, segunda a sexta-feira, né? Sábado e domingo a gente não faz. Mas esse horário é super desafiador pra mim. Mas, cara, eu tô gostando demais. E tá sempre junto com vocês, trocando essa ideia. Eu acho que é importante a gente mudar um pouquinho e se desafiar, né? Eu sou um cara mais diurno e não tão noturno. O meu parceiraço, o Gabi, o Gabriel, ele é mais noturno do que diurno. E o nosso pessoal, pra mim, pedir pra fazer lives à noite e pra ele pedir pra fazer de manhã, né? Olha que coisa louca. Então, tipo, vamos ouvir pra nós dois. Eu queria fazer de manhã e ele queria fazer à noite. Mas, é, tá sendo super legal, cara. Super bacana estar fazendo essas lives com vocês aí. E é super interessante, né? A gente poder tá trocando essa ideia aí. Certo, galera? Vamos lá? E aí? Mais perguntas? O que vocês acham? Opa, peraí uma pergunta aqui. Boa noite. Algum... Vamos ver, vamos dizer, alguém... Vamos pra cancelar três planos de treino... Ai, ai, ai. Não é o nosso tema aí, né? Como que faz pra cancelar a Blue Fit. Ai, ai, ai. Vamos, pessoal. Vamos participar aí. Claudete, seja bem-vindo aí. Pessoal, vamos falar um pouquinho, enquanto vocês bolam aí as perguntas, tá? Amanhã, o tema de amanhã é dúvida desacelera. O que quer dizer isso? Dúvida desacelera. Vamos dizer assim. Pensa você que você tá em casa aí agora, tá? Pega ali. Olha a sala do jeito que tá, tá? Os sofás, as cadeiras, enfim. E encoste na parede. E corra até outro lado da sala do seu apartamento, da casa. Você consegue fazer isso? Sim ou não? Vocês conseguem fazer isso? Olha a casa de vocês, o apartamento de vocês, o celular, onde é que vocês estão, tá? Pega, encosta na parede e sai correndo. Simples, não é? Você consegue até fazer isso com uma certa velocidade. Sim ou não? Com certeza. Agora, pensa você, no mesmo ponto onde você estava, que você fez esse trajeto, sei lá, em um minuto ou menos, apague todas as luzes e saia correndo novamente. Você vai correr e vai fazer o percurso na mesma velocidade? Com certeza não. Por quê? Porque você não está enxergando o percurso que você está andando, você está tracejando, certo? Ou seja, dúvida. E a dúvida gera o quê? Gera esse processo de desaceleração. Isso é muito normal. Onde você não enxerga, você desacelera. Onde você tem clareza para onde você está e aonde você quer chegar, isso acelera o processo. O que eu estou querendo dizer para vocês, que é o tema de amanhã, já que vocês estão aí ainda fazendo perguntas, bolando perguntas, que no mundo dos negócios, ou até na nossa vida, quando a gente não tem clareza de onde a gente está e para onde a gente quer chegar, nós ficamos em dúvida. E aí a gente desacelera, porque a gente tem medo de tropeçar nos obstáculos das coisas, da vida, né? Que a gente não quer o quê? Se machucar. Olha que coisa mais maluca. A gente quer resultado. Nossa, eu quero ficar, quero ser milionário, né? Eu quero ter uma vida super bacana, minha conta bancária legal, apartamento, casas, viagem, carro, barco, enfim. Eu quero ir viajar, mas eu não tenho essa vida. Então, ou seja, não tem por quê. Porque você não fez um plano, você não fez, não pôs foco, você não pôs luz nos seus objetivos, nas suas metas, tá? E isso traz dúvidas, isso desacelera. Você não criou um processo para você chegar lá. É simples? Não. É possível sim, tá? Essa é a parte importante, tá? E, ó, o Adilene, né? Colocou aqui, não temos confiança no caminho. Com certeza. Por que nós não temos confiança no caminho? Porque a gente não conhece. Quando a gente tem dúvida, a gente tem medo. O desconhecido, o novo, a gente tem medo, certo? E o próximo patamar, o próximo degrau, a gente não sabe, a gente não conhece, a gente nunca passou por lá. E aí a gente fica meio com receio. Será que isso é pra mim? Será que vai dar certo? Certo? E aí a gente precisa fazer essa blindagem, essa estrutura, essa carapaça pra você, tá? Isso é importante. Qual o primeiro passo? Gente, boa pergunta. O primeiro passo é você fazer um autoconhecimento de você. Primeiro, hoje nós estamos falando sobre equilíbrio emocional. A gente precisa entender em que pontos se afeta na parte do equilíbrio emocional, certo? Por quê? Se você é um cara que fala assim, meu Deus do céu, eu não quero ficar com meu nome sujo, eu não sei o quê e tal. Por quê? Vamos entender por quê isso aí. Meu Deus, eu não quero falar em público com as pessoas. Por quê? Temos que entender o porquê disso daí, certo? Entender nossos pontos fracos. Entender nossos pontos fortes. Aonde que você é forte. Aonde que você é bom. Certo? Você falta modéstia. Você precisa falar pra todo mundo. É pra você, pra você se definir. Aonde você for forte, você fortalece mais. Aonde você for fraco, corrija. Entenda por quê você não é tão forte nesse assunto. Não é tão forte nessa situação. Certo? E isso vai trazer um equilíbrio pra você. Aonde você pode começar a se estruturar. Agora que a gente não pode ir pra muitos lugares, o que você pode fazer? Participar de lives com conteúdo, de repente. Pra absorver um pouco mais de informação. Vai lá no Telegram. E se inscreva lá. Link 3. Entra lá. Telegram. Não paga nada, gente. Você vai receber conteúdos. Conteúdos pra você melhorar aqui. Quando você melhora aqui, certo? O externo começa a melhorar. Essa é a parte importante. É isso que a gente tem que entender. Muitos de nós acham que... Ah, minha esposa tem que melhorar. Meu marido tem que me entender. Minha família tem que não sei o quê. O governo, o prefeito, o presidente. Não é, gente. O que é importante é primeiro você se melhorar e as coisas vão começar a melhorar. É assim que funciona. Se você tem o controle disso, é nisso que você tem que focar. As pessoas focam em coisas que não têm controle. Eu não tenho controle sobre vocês. Eu peço pra vocês. Clique lá. Mande pra duas pessoas. Mas muitos de vocês não fizeram. Porque se cada um de vocês tivesse feito isso e as pessoas entraram, nós teríamos aqui 100, 200 pessoas. Não é louco isso? Entenderam? Eu gostaria muito que vocês tivessem sucesso, que absorvessem todas as informações e colocassem elas em prática. Mas poucos vão fazer. Por quê? Tudo é um percentual de tudo. Se no mundo apenas 1% da população tem a riqueza dos outros 99%, por que isso? Porque exagem, porque são blindados. Porque eles são focados. Onde eles têm o controle, eles focam ali. Eles não focam onde não tem controle. Que não adianta nada, gente. Não percam energia e tempo nisso. Ou seja, você cuide. Cuide você. Cuide da sua mente. Cuide do seu corpo. Cuide de você. Onde você tem o controle. Isso você pode fazer. Certo? É assim que a gente tem que fazer. E aí você tendo esse equilíbrio emocional. Você tendo esse equilíbrio dentro de você. Esse fortalecimento. Fica mais fácil para você traçar o seu futuro. Então você vai dizer lá. Cara, eu estou nessa situação hoje. Financeiramente eu não estou tão bem. Mas minha conta está essa. Negativo de tanto. Eu dei você aqui uma bíblia de repente para pagar o teu carro. O teu apartamento, a tua casa. Para viajar, 200 as prestações. Enfim. Essa é a tua realidade. Não adianta você escapar disso daí. Anota tudo isso aí. Saiba onde é que você está. Certo? E agora, anote para onde você quer chegar. Tem muita gente que tem até vergonha disso daí. Vou dizer o quê? Onde que eu quero chegar? Que casa você quer ter? Que carro você quer dirigir? Quanto dinheiro você quer ter na conta? Daqui 5, daqui 10 anos. Então as pessoas têm até medo, até vergonha de escrever isso para você mesmo. Escreva para você, gente. Faça suas metas e seus objetivos para você. Dê clareza, dê luz para isso daí. Certo? E aí você vai clarear o teu caminho. Não vai ser uma linha reta. Entendo isso. São altos e baixos. Mas do ponto A até o ponto B, onde é o teu objetivo, ele vai ter seus pontos altos e baixos, mas vai sair daqui e chegar aqui. Essa é a parte importante. E não ficar nisso aqui. Na mesma linha. Não somando nada. Certo? Vamos ver aqui. A Pri colocou. Cláudia, pode falar um pouco sobre amo o que faço. Tenho uma carteira ótima, tenho metas e objetivos, mas odeio responder clientes pelo Whatsapp. Será que é um bloqueio mental? Com certeza, né Pri? Mas sabe por quê? Olha como é que eu vejo assim. Se você não começar a gostar do processo, o que é o processo em si? Você tem uma carteira, você ama o que você faz, tem uma carteira de clientes, tudo que entendi, boa. E aí você tem que entender, se você ama aquilo que você faz, o que é que você ama? Ama vender, ama ganhar dinheiro, ama os seus clientes que você tem. E um dos processos de tudo isso daí é mandar mensagem pelo Whatsapp. Mas você pode achar outros caminhos de repente. Se o Whatsapp não é uma coisa que você gosta tanto. Tem coisa que eu não gosto muito. Por exemplo, mandar mensagem toda hora. Não é uma coisa que eu gosto muito. Mas se eu entender que faz parte de um processo. Onde no final ele vai dar resultado que eu amo, que eu gosto. Ou seja, um benefício para o nosso cliente. Um benefício para a minha empresa. Cara, aquilo lá vai fazer parte. Aquilo vai fazer parte de uma tal forma que esse processo vai começar a gostar, vai começar a amar. Olha que louco. Eu, por exemplo, fazer live. Nossa, eu não falo que você vai fazer live. Todos os dias, meu Deus. Nossa, todos os dias. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Não é que eu odeio, mas eu não me dou tão bem com a tecnologia. Mas, cara, é um processo. Que eu tenho que entender que eu estou me batendo. Me bati sim na primeira semana. Com muita dificuldade com as plataformas. Como é que conecto para lá e para cá. Mas aos pouquinhos, aos trancos e barrancos, eu fui pegando. E daqui a pouco, a primeira semana foi difícil. A segunda semana está sendo melhor. Na terceira semana, com certeza, vou estar muito melhor. E esse processo já faz parte de mim. Porque eu tenho um objetivo maior em relação a tudo isso daí. Ou seja, eu começo a gostar de tudo isso aí. De repente, você vai gostar do processo até de mandar o WhatsApp. Se é que você, de repente, não vai achar um processo melhor ainda. Não sei se eu te respondi, mas eu pensaria dessa forma aí. E aí, Maurão. Seja bem-vindo aí, fera. Legal. Lisete. Eco, limpeza. Letícia. Seja bem-vindo. Pessoal, bora aí. Querem fazer perguntas? Ainda tem três minutinhos aí para a gente fazer. Pessoal aí do Facebook, de repente. Se quiser aí fazer alguma pergunta, coloque nos comentários aí que eu consigo enxergar aqui e responder vocês. Valeu, Salete. Beijo para a galera de Ponta Grossa, minha cidade de Natal. Super Ponta Grossa City. Pessoal, eu acho que é isso aí. Não sei se vocês têm mais perguntas ou não. Então é isso aí, galera. Estou super adorando fazer as lives junto com vocês aí. Amanhã, às 21 horas, nós vamos falar sobre dúvida desacelera. Basicamente, é assim que eu vejo as coisas. São mais de 25 anos de atividade no campo de batalha, de negócios, empreendedorismo. E até, pessoal, se vocês tiverem curiosidade para saber quem sou eu, como é que eu fiz as minhas atividades, eu fiz um leve resumo lá no Telegram. Ou seja, entra na minha bio, vai lá no Linktree, vai abrir um minuzinho, tem várias coisas lá. Tem as Box, The King, Box Life. Enfim, tem a Goldshake também, tem o e-book lá do Gabriel, cara, 30 soluções para você que é empreendedor e é para resolver. E também tem o meu Facebook, tem vários vídeos lá. E também tem o Telegram, onde tem os conteúdos ali. Beleza, pessoal? Se fez sentido para você, se te ajudou, tá? Fica aí, ainda dá tempo de você distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Isso vai me ajudar também, que é bacana sempre ter mais pessoas aí dentro das lives, tá? E amanhã, às 21 horas, a gente vai estar junto com vocês novamente aí. Beleza, pessoal? Pena que hoje não deu tempo para o Décio entrar. Mas amanhã, vamos ver aí. Se preparem as pessoas que querem se desafiar, entrar aí na live junto comigo. A gente trocar uma ideia rapidinho e até quebrar essa objeção de você ter vergonha de falar, vergonha de aparecer. Valeu, pessoal? Grande abraço para vocês. Muito obrigado pela sua paciência, tá? E amanhã a gente está junto novamente aí. Valeu? Grande abraço. Pessoal Ponta Grossa, curtir.